Na planície ou nas montanhas Em um belo entardecer Tenho você e meus pensamentos Não esqueço o seu momento Quando é doce o meu viver Sinto, sobe e desce da vida Vejo a luz da imensidade Vou sorrindo, vou cantando Deixando o amor brotar do coração Vem, o meu caminho é com você Vem, sublime a arte do bem viver Vem, sinta a alegria e o prazer Vem, não é doce o meu viver No outono ou primavera Jardim de uma nova era Esperando o verão chegar Esperança em cada sorriso Em cada gesto amigo O amor está no ar Vem, o meu caminho é com você Vem, sublime a arte do bem viver Vem, sinta a alegria e o prazer Vem, como é doce o meu viver Vem, como é doce o meu viver No outono ou primavera Jardim de uma nova era Esperando o verão chegar Esperança em cada sorriso Em cada gesto amigo O amor está no ar Vem, o meu caminho é com você Vem, sublime a arte do bem viver Vem, é um sorriso e um prazer Vem, como é doce o meu viver Vem, como é doce viver e tocar com esses músicos maravilhosos, né? Vem, sublime a arte do bem viver 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 Vem, sublime a arte do bem viver